Pedindo pra colocar a Dudu e Jaya, mas teve outra aqui, não teve? Ou não tá boa? Não tá boa não? Vou botar a Dudu e Jaya aqui, mano. Porque é a que eu falei que pra mim é a mais foda de todas que eu vi, mano. Vou te falar, não é querendo parar não, mas eu já vi muita batalha. Eu cresci assistindo isso até porque, mano, o Batalha do Tank era que, porra... Pô, eu moro em Niterói, eu bagulho era em São Moçalo, tá ligado? Colado aqui em casa. Então, tipo, pô, a rapaziada conhecia geral. Então, tipo, muito antes da parada começar a ter o hype que teve, eu já assisti. Essa aqui pra mim foi a melhor que eu já vi, no somatório geral, tá? Sangue, métrica, pô, plateia, voz mesmo que os caras fizeram a capela, vibe, tudo, 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 tudo. Tá maluca, sabe? Fica arrepiado. Contra a MC do Nuno! Diretamente da barra. Diretamente! Muito foda, e eles são amigos pra caralho, maneiro, pô. Muito engraçado ver a reação do Dudu e do Jaya se olhando e falando assim, caralho, mano, olha o que a gente tá proporcionando. Aqui eles já percebem, tá ligado? Aqui eles já percebem o nível que a parada foi projetada pra cima. Olha a reação dos dois, mano. Tá maluco, isso é muito... Olha só, mano. De imediato. Muito foda. Mata esse cara no trap, eu não sei. Cê joga boom bap ou qualquer beat agora, irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. Mano, eu gosto muito do Jaya, mano. Tipo assim, sei que o Dudu é o Dudu, tá ligado? Mas eu gosto muito do Jaya. Puta que pariu, que moleque bom, mano. Na verdade, mano, cê é comum. Mano, eu não nasci um rei. Trabalhei e me tornei um. Manda, sabe agora como eu faço? Deixa aqui comigo, Jaya Luke, tá chegando na levada, eu vim pra tirar seu espaço. Mano, você tá falando pra caralho. Tá ligado, mano, aqui eu sei. Vou matando esse cara, agora eu mando, eu lembro que você até falou que era sensei. Mano, você fala que é sensei. Mano, você tem dado o que cê manca. Mano, esse cara, sua boca aqui de Jaya, faixa preta, você nasce, faixa branca. Você, agora eu se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala, mano, repara, fiquem de Lia. Pode perguntar lá no meu bairro, quando que teve 200 mil na Bahia. Qual era aquela música dele, mano? Pô, quem se escutava direto? É Nemo, do Jaya, mano. Era Nemo? Caralho, tem uma música bolada, mano. Não vou botar aqui, não sei se essa porra dá pra mim. Se é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Se é questão de visualização, mano, se abençoa o sujeito, homem. Espírito Santo desconhecido hoje, tem virtude guerra com o meu nome. Não tem ninguém que deu nada hoje na Bahia, estão gritando Dudu. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe do que tu, Dudu, você não pode com a gang. Não é louco, né? Ei, 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 ei... Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo, disse o cara que cê é conhecido, como é comparado com comigo? Ei, mano agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mata e você fica só. Realmente a gente é comparado Mas ser comparado não quer dizer que eu sou o pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente Atlântico, Capagô, meu Posso adivinhar o seu estado aqui pra te matar Tá maluco, mano Mano, os caras fazem uma batalha, mano Sem ter uma rima morta, mano Não tem uma rima morta Todas aqui, ó Nota 10, nota 10, nota 10, nota 10 Nota 12, nota 11, nota 10 Nota 10, pô, tá maluco, mano Não tem 18, nota 11, nota 10 E outra, a batalha foi a capela, tá? Sem microfone, gritando. Porra, tá maluco, tem que valorizar. Os caras são pícaros. Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Não é quebrado! Vem, vem, vem! Valeu! Valeu! Obrigado! Obrigado! Às vezes não é bem. Que acha que deu John Lugo no primeiro rode pra barulho? Não! Quem acha que deu John Lugo no primeiro rode pra barulho? Não! Vem! 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 E aí pra plateia, porra, foda moleque, muito difícil. Vocês acharam quem ganhou esse primeiro round? Achei, eu ia falar, achei que vocês iam me taxar, mas eu achei o Jaya também. Pô, eu sou muito fã do menor, mas eu também gosto muito do Dudu. Achei, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Pô, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Pô, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Pô, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Chamos a vizinha pra fazer aquele flow. Que ele flow, que ele flow, que ele flow. Chamos a vizinha pra fazer aquele flow. Chamos a vizinha pra fazer aquele flow. Que ele flow, que ele flow, que ele flow, que ele flow. Eu encontrei o Léozinho, pô. Não falei pra vocês que eu encontrei? Falei lá no Twitter. Encontrei ele na portaria do Airbnb que eu tava em São Paulo com o Giovanna. Desci pra pegar a comida e tava o Léozinho lá. Aí eu postei essa parada, já me chamou de Naldo. Aí eu marquei o Léozinho no story e respondeu. Era eu mesmo, porra. Tamo junto. Eu postei lá no Twitter. Se buscar lá nas mídias tu acha. Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano. Quero ver se liga. Jaluk vai chegar agora, mano, mas você arrumou briga. Sempre calmo, mano. E você arrumou briga. Jaluk te matando. Pra levar da camobisa. Na verdade, mano, calma aí. Você sabe que agora eu matou você gelado, então fica frio, aí. Acabo contigo na construção. 70 só que você look, segue, porque você não conja de improvisação. Ei, relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Polo Sul. Com aquele flow camomila. Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. Eu mando a rima. O meu flow é sempre opióide. O seu da móvel é tipo uma morfina. Mas o meu vice é igual mescalina. Vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow, não dá show. Toma um pouco no assunto é rima. Essa é sacanagem. Essa aqui. Mano, vou te falar. Se fizessem, sei lá, pegassem as 10 melhores rimas dessa batalha aqui. E separasse uma em cada ano, seria a melhor rima do ano. Bizarro, moleque. Essa rima é sacanagem, pô. Entregado? Tá que pariu, mano. Vou até voltar, velho. Não dá pra saber se a decorada é essa do Dudu. Ah, porra. Mas aí tu tem que entrar numa de todas as batalhas. Tu vai ter que ficar nessa de não dá pra saber se, tá ligado? Pô, mano. Pegou a visão? Essa aqui foi impecável, mano. Impecável. Impecável, 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 impecável. Assim, do início ao fim da rima, a construção, o flow, o que ele tá falando, foi tudo impecável. Tudo fez sentido. Tudo, pô, tá maluco, mano. O meu flow é sempre opióde, o seu da mão é tipo uma morfina. Mas o meu vici é igual mescalina, vinte na boca igual cocaína. Enquanto os emis se quer só flow, não dá show. Toma um pouco no assunto é rima. Não! 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 Aliás, mano, tava lembrando O Jai é da Bahia, né? Vou pra Bahia de novo esse ano, velho E, pô, mano, caralho, lembrei de um bagulho muito aleatório É porque eu vi esse maluco aqui Esse maluco que eu tô assistindo Ele lembrou muito um maluco Que eu conheci lá na Bahia Que, pô, me recebeu lá Num ponto turístico, esqueci o nome, mano Numa feira que tem lá, tá ligado? Naquela rua que os cara vende Bebida, tipo, temático e tal Que fazem um monte de desafio Esqueci o nome daquele passeio, mano Pô, muito foda, eu sei que é muito foda E o moleque me conheceu e falou assim Pô, vi que você tá aqui na Bahia Mandou um DM e falou assim Pô, seu teu fã, quando você vier aqui Passarela do álcool Quando você vier aqui onde eu trampo Mas ele não trabalhava na passarela do álcool não, tá? Era no mesmo dia que eu fiz esse passeio Ele falou, quando você vier aqui onde eu trampo Porque o pessoal da forma vem aqui Pô, eu quero tirar uma foto contigo Aí eu falei, mano, vou aí amanhã, tá ligado? Fui lá e conheci o homem, ó, Luan Pô, moleque muito pica, muito brabo Aí, pô, se tiver assistindo Acho difícil, né? Porque agora, uma da manhã O moleque não é à toa igual a gente O moleque é trabalhador Mas, pô, queria conhecer não Encontrar esse moleque de novo Moleque gente fina Porto seguro isso Porto seguro Tem trabalhador aqui também Eu sei, porra Lógico que tem, sacanagem Traz você pegar ou lança perfuma? Ô, ô, ô Mano, eu tô sempre tomando Você lança perfuma Mas que absurdo Esses MC vem com a rima de frasco Parece que tava forando no tubo Ô, 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 ô Mas, sabe que você tá nozinho Se o bagulho é lança Nós lança no bar E enquanto os cria Rabisco o passinho Ô, 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 ô Você sabe, mano Você não é meu aliado J é rabiscando Mas eu mandando a levada Eu te deixo entubado Tô pegando Mano, agora você é escuro Você tá falando tanto, mano Agora eu te quebro É essa guerra dos canudos Eu sou doutor da rima Acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Ô, 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 ô Maluco, ô, ô, ô Cadê que esse cara tá fraco? Porque tá mandando pro hospital Não sai na maca Vai sair no saco Mano, mano, mano Ei, uu Mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço Você fala que o J é tá tão swag Meu mano, acho que você chapou um doce J é... Ô, ô, ô Percebeu que você é quadrina Pra falar que o J é não tá swag Você deve tá no pai das maravilhas Ô, ô, ô Mas é maravilha Mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca Tá de mochilinha Tá sem swag Eu não tomei cogumelo Mas você tem que ver Não, mano Ô, ô Não acaba no seu parto Eu volto no tempo Atraga o seu parto E saio sorrindo Igual o lixo e o gato Mas eu tomei cogumelo Você sabe, mano Já tô desenvolvendo Te dei um soco Peguei o cogumelo E meu elevado agora tá crescendo Ô, ô, ô Você sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Ei, tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora Você perde a batida Do que adianta crescer Se eu te der dois socos Você morre O seu cogumelo era de vida Não Ô, ô, ô Sabe que agora Tudo de gapa É que os meninos É igual tardaruga Muito rápido E tô chamando Bom, tá E aqui o Dudu É batalha pra terceiro mesmo O Yoshi Nesse freestyle Você não caminha Você quer me ganhar Nessa batalha Só se ficar louco Então pega a estrelinha Eu tô se batendo agora sim Percebeu que eu encaixo no beat Mano, o Jay é a look Nasceu Mario Tudo se contenta com o Luigi Mano, percebeu que eu tô no clope Mano, você é muito fraco Vai dar vira no seu PC Porque você joga o clique e joga Meu PC tá cheio de vírus Por causa do que você joga E o céu Por causa do porno Ah, o Mario perdeu Muito foda, mano Como o Castelo Luigi Ganha a base E a princesa Ele pegou Ele pode aparecer o Naive Ele tá vendo o Mario Gogumelo e Yoshi Amigo, se não é o Yoshi Não me dança Porra é bike N-Bomb Lobby Não me chama Porque enquanto esse cara Tá falando pra caralho Desse jogo Eu tô ganhando Quanto deve valer Uma filmagem dessa aqui hoje Tá maluco, né De bobeira não, tá Vivência foda Foda Tá maluco Tá maluco Mano, é que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Você é a Luke, princesa Jujuba Tudo igual a princesa caroço Eu não tenho princesa caroço nem precisa jujuba Amigo, você é fake Eu tô morando no prédio Minha casa é uma árvore E você tentando me ganhar Desse dica Mas tá imitando Jake Oh Você falou de jogo Mano, agora eu te opimo Quanto em clano dados Puxa em minha espada Enquanto já é Luke Só me veste jogando pro Pimo Pimo, agora a sábado te cancelo Tá ligado que eu não espero Essa rima aqui é putaria também Moleque, é muito louco pensar Pra mim essa batalha foi decidida Na última rima Eu ia falar no último round Na última rima do último round Mano, dados Puxa em minha espada Enquanto já é Luke Só me veste jogando pro Pimo Pimo, agora a sábado te cancelo Tá ligado que eu não espero É que você que falou de Jake É que você que falou de Jake Pra rimar até onde eu só espero Puta que farinha Ei, você tá me esperando A minha caravela tá chegando Com seu estado no bolso Ei, porque Dudu não é o Jake Sparrow Mas eu sou negro E carrego as pérola claras Do meu pescoço Muito braba Mas aliada a rima Eu achei a do Nessa aqui Eu achei a do Jaya Mais foda Só que o que completou A rima do Dudu Foi o Beatman Virando na hora Que ele finaliza a rima Pô Não é o Jake Sparrow Mas eu sou negro E carrego as pérola claras Do meu pescoço Não achei que ele desencaixou muito não Não achei não Pérola claras Do meu pescoço A virada é maior A virada é maior Mas eu sou negro E carrego as pérola claras Do meu pescoço Vô! 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 Mas é que você tem agressividade Sabe que eu te mato E eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra Então fica tranquilo Que eu te boto na garrafa Vô! 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 Ei! Sabe o que é que eu falo na moral Você fala que você veio Com o meu agitado no gosto Então se esforça Proceber Aqui, mano Mano, é muito louco pensar Tá ligado? Se o Jaya não manda essa rima Que foi muito foda Eu acho que ele poderia ganhar a batalha Só que a parada foi que o Dudu Foi um gênio Um gênio Um gênio Pegou essa rima e matou Aí ele matou Ele venceu E venceu na última rima mesmo Que eu não tinha o que fazer, velho Sabe o que é que eu falo na moral Você fala que você veio Com o meu agitado no gosto Então se esforça Proceber Se eu não te mato Do lado nacional Ou seja Ele Aqui o Dudu Você pode ver pela reação dele Já tava pensando Em uma rima que ele ia fazer Tá ligado? Só que quando o Jaya mete essa Ele tem que pensar rápido Aqui ele já tava pensando No que ele ia falar Já tava com a parada pronta Só que ele muda na hora Quando ele fala isso aqui Pra você ver Se esforça pra ver Se eu não te mato no nacional Aí aqui ele mata Pô, tá maluco E mais uma vez Bateu com o beat certinho E na sua seletiva Vai ser amassado E ele foi, né? Ele perdeu a seletiva Caralho A seletiva nem acabou Não conta com o ovo No cu da galinha Pô, na sua seletiva Vai ser amassado Olha isso, mano Olha isso, mano Foi roubado pra porra Não, tudo bem, tá ligado? Tudo bem Tô falando que ele rodou Querendo ou não Ele contou com o ovo No cu da galinha Porque ele contou Uma parada no nacional Que tipo assim Tinham etapas a se passar Tá ligado? Não arrombado A seletiva nem acabou Não conta com o ovo No cu da galinha Pô, na sua seletiva Vai ser amassado A galera foi boa pra caralho, mano Boa pra caralho, porra Tá maluco Porra, mano Que loucura